A gente gostaria de anunciar o nosso palestrante, ele que está de forma remota, professor João, tudo bem? Está nos ouvindo tranquilo? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem também. Todo mundo escuta o professor João? Ok. Ótimo. Eu vou pedir também para a equipe abrir a câmera para a plateia, só para vocês se verem, né? Todo mundo se encontrar agora, pedir ao Anderson que faça esse oi aqui aberto para todos. Enquanto a gente está compartilhando ali as telas, eu queria dizer que o professor João Matar é mestre em tecnologia educacional pela Boys State University, doutor em letras pela USP e pós-doutor pela Universidade dos Estados Unidos de Stanford. Atualmente é professor, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, onde é líder do grupo de pesquisa em tecnologias educacionais. É também vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e diretor de Relações Internacionais da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. É professor colaborador do mestrado em recursos digitais em educação na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. Então, o professor João Matar é o nosso palestrante desse encontro pedagógico do segundo semestre de 2020 do Centro Universitário Tabosa de Almeida. E a partir de agora, a gente passa a palavra para o professor João para conduzir essa exposição. Lembramos que nós compartilhamos um link para perguntas para quem está aqui no ginásio do Campus 2 e para quem também está nos acompanhando na sala remota. Ok, professor João? Muito bem-vindos à SES Unita. Muito bom. Obrigado. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se tiver algum probleminha, me avisem. Eu queria, obviamente, inicialmente agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrado, especialmente agradecer ao Fabrício e à Diane, que desde ontem têm entrado em contato comigo e para a gente testar, eu acabei não conseguindo responder a tempo, mas acho que está tudo bem, está tudo funcionando bem. Eu até tomei um susto porque eu entrei e vi o Paulo falando aqui, eu falei, será que eu entrei atrasado? Mas depois eu entendi que era uma apresentação de vocês. Então, eu queria agradecer muito, eu queria dizer que eu acho que o Paulo, na fala dele, a música, o que eu já fui acompanhando aqui pelos chats, acabam dando um pouquinho o tom do que esse encontro é. Que, na verdade, é claro que a gente vai conversar de questões técnicas, pedagógicas, sobre a educação à distância, sobre o uso de tecnologias, mas, na verdade, é um encontro muito emocional. Eu venho dizendo isso, eu acho que esses encontros pedagógicos desse segundo semestre de 2020 talvez sejam os encontros mais importantes das nossas vidas. Eu sou professor há décadas e tenho participado como professor de vários encontros e eu acho que esse encontro é o mais destacado, o mais importante. E agora a gente começa, e eu acho que a fala do Paulo foi perfeita, a gente começa focado, mas, ao mesmo tempo, em dúvida, não temos certeza de tudo que vai acontecer. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, mas sempre dizendo, acho que é o mais importante, se solidarizando com todas as pessoas que pegaram o vírus, pessoas que perderam entes queridos, a gente começa a ver pessoas próximas com problemas sérios. Então, todos nós estamos muito emocionalmente envolvidos com tudo isso. Eu já fui acompanhando aqui os chats e fui vendo os comentários nesse sentido. Eu dividi a minha fala em três blocos. Eu acho que a minha ideia é falar um pouquinho de um dos blocos e parar, aí a gente vê se tem questões, seja no chat, seja já enviadas, e a gente faz isso nos três blocos. Então, basicamente, são três blocos que são o que aconteceu antes da pandemia, o que estava acontecendo antes da pandemia, a gente refletir um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia e depois a gente olhar um pouco para o futuro, para esse novo normal, entre aspas. Então, vamos começar o primeiro bloco, que seria como é que a gente estava antes da pandemia. A gente vivia um crescimento muito grande da educação à distância no Brasil, é importante dizer isso. A educação à distância tem uma história longa e começa lá no século retrasado, com o envio de material pelo correio, o material impresso, depois a gente passa pelo rádio, televisão. O Brasil tem grandes cases de uso de rádio e televisão, Telecurso 2000, Telecurso segundo grau, Projeto Minerva. Nós tivemos muitos casos que são reconhecidos internacionalmente de uso de rádio e televisão no Brasil. Aí computador, CD-ROM, vídeo, cassete, depois vídeo. E aí nós temos um grande momento de inflexão, que é o surgimento da internet. Vamos marcar isso aí, final da década de 90. Então, vamos considerar mais ou menos 20 anos. Então, não é muito tempo. Se a gente pensar que a educação online, a educação pela internet que a gente faz, nossa conversa hoje está sendo aqui, eu que pelo menos estou distante de vocês pela internet, estou próximo de vocês pela internet, faz mais ou menos 20 anos, o que não é muito tempo. Então, nós tivemos esse momento e, recentemente, a legislação no Brasil permitiu o crescimento da educação à distância. Houve uma facilitação para a abertura de polos de educação à distância no Brasil. Houve o lançamento, uma portaria que permitiu os mestrados à distância. É possível já enviar para a CAPES propostas de mestrado à distância. A gente não tinha mestrados à distância no Brasil antes. Então, houve uma série de mudanças que estavam gerando um crescimento muito grande da educação à distância nesse, agora, recentemente, nos últimos anos, antes da questão da pandemia. E nós tínhamos vários trabalhos que já eram feitos, muitas meta-análises, mostrando que os alunos de educação à distância, às vezes, tinham até notas melhores que os alunos de educação presencial, até, por exemplo, no ENAD, mas mesmo fora do Brasil. Muitos trabalhos mostravam isso. Eu compartilhei com vocês, então, eu vou, uma outra vez, talvez eu ponha um link aqui para mostrar na tela, mas acho que vocês, então, têm esse material. Eu compartilhei com vocês alguns links sobre teorias de aprendizagem à distância. É importante a gente saber isso, que existem teorias clássicas da aprendizagem, Vygotsky, Skinner, Piaget, que são teorias que sempre são trabalhadas quando a gente pensa em ensino e aprendizagem, mas nós temos teorias específicas para a educação à distância. Então, eu compartilhei com vocês o Michael Moore, a distância transnacional. Nós temos um artigo traduzido, esse foi compartilhado com vocês. Compartilhei também a comunidade de investigação, que é uma teoria bastante interessante. Enfim, temos muitas teorias. Temos uma teoria que eu confesso que só recentemente eu comecei a estudar mais, porque eu ouvia falar, mas achava que era uma bobagem, mas é a andragogia. A andragogia é a teoria de educação dos adultos. Por que isso? Porque as teorias tradicionais de aprendizagem são voltadas para a criança, para a pedagogia, para crianças estudando no presencial. E a gente está lidando com alunos, se a gente fala de educação à distância, alunos, muitas vezes adultos, trabalhando e estudando à distância. Então, a andragogia é uma teoria que nos traz muito fundamento para trabalhar com os nossos alunos, com os alunos de vocês, que já são adultos, que muitos deles já trabalham, e aí a andragogia nos apoia nesse sentido. E a gente vinha vivendo, já antes da pandemia, uma tendência, tanto na prática quanto na teoria, uma tendência para o que a gente chama de educação híbrida, ou ensino híbrido, ou blended learning. A expressão em inglês tem sido bastante usada também, que é uma combinação do presencial e à distância. Eu compartilhei também com vocês um livro que tem traduzido para português, bastante interessante, do Christensen, sobre inovação e ensino híbrido, mas já vinha tendo uma tendência de trabalhar o ensino híbrido. Eu tinha participado já de uma instituição de ensino, na qual eu não estou mais, no ensino superior, mas que eles ofereciam um curso, por exemplo, na área de computação presencial, passaram a oferecer o curso à distância, não tiveram muito sucesso, é muito difícil estudar, quem é da área sabe, ensinar matemática à distância, ensinar computação à distância, mas quando eles ofereceram o curso híbrido, ou seja, um curso que os alunos iam, por exemplo, duas vezes por semana para a instituição, e as outras três eles tinham atividades à distância, nesse momento o nível de aceitação dos alunos aumentou muito, e o nível de avaliação do curso, avaliação dos professores, por parte dos alunos também melhorou muito. Então a gente vinha vivendo essa tendência para o híbrido, uma incorporação, uma terceira coisa, uma incorporação de tecnologias à educação, desde ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, como ambientes pagos, Blackboard, Desire to Learn, Canvas, incorporação, quando eu digo, mesmo no apoio ao presencial, eu posso ter uma disciplina presencial e ter um ambiente de aprendizagem como apoio às minhas disciplinas, além, é claro, da educação à distância. uso de redes sociais, uso de aplicativos, uso de games, e aí uma série de tendências, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, a gente tinha aí uma série de tecnologias que vinham sendo incorporadas à educação à distância. Tem o conceito de competências digitais, que eu, apesar de também já ser conhecido bastante, é alguma coisa que eu me apropriei há pouco tempo, mas que é a ideia de que nós, como professores, e mesmo no caso dos alunos, já foi comentado aqui pelo Paulo sobre o nosso desafio com os alunos nesse momento, vamos falar muito sobre isso, a gente precisa desenvolver competências digitais dos professores, dos alunos, dos gestores, infraestrutura tecnológica das instituições, porque nós vamos trabalhar cada vez mais com o digital, cada vez mais com o híbrido, não tem muito jeito. E uma outra questão, que é o uso de metodologias ativas. Então, isso, de alguma maneira, surgiu primeiro no presencial, então eu vou citar aqui um exemplo, alguns exemplos, método do caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, que vocês devem ter ouvido falar, eu disponibilizei também vários links para vocês, uma seleção aí que eu acho de links bem interessantes, mas aí a gente começou a ter um desafio de trabalhar com metodologias ativas na educação à distância, que é um dos desafios mais interessantes, um dos desafios mais desafiadores, vamos usar um pleonasmo aqui, muito rico, porque eu posso trabalhar com o método do caso à distância, posso trabalhar com problemas, com projetos à distância, posso dividir grupos à distância, turmas em grupos à distância, para trabalho à distância pelos alunos, então isso é uma tendência bastante interessante, e aí uma outra questão, a penúltima, eu vou tentar então compartilhar minha tela aqui, vamos ver a primeira vez, ver se funciona bem, eu queria mostrar essa imagem para vocês, vamos lá, compartilhar aqui, eu queria só a confirmação, se está aparecendo aí, se o Fabrício, se alguém puder falar com voz para mim, só para ter certeza que vocês estão enxergando, na verdade eu consigo ver aqui, me ver, mas acho que sim, vocês estão, sim, alguém me confirma por voz, estão vendo aqui? Estamos vendo, professor João. Estão vendo, perfeito, eu vou continuar, então esse aqui é o resultado de um trabalho, que eu venho fazendo há alguns anos, que pensa um pouquinho, quais são as competências, as competências e as funções dos tutores, e aqui quando eu estou dizendo tutores, eu estou falando o docente online, pode ser o professor, pode ser os professores que estão assistindo aqui, trabalhando, porque existem modelos em que o próprio professor trabalha, diretamente com os alunos, tem modelos que o professor é mais um conteudista, e é um tutor que trabalha, mas é aquele profissional que fica em contato com os alunos, então, essa docência online, uma tutoria online, ela tem uma exigência de conhecimentos, habilidades e atitudes, e aqui vamos passar rapidamente por elas, isso aqui é um resumo de algumas revisões de literatura que eu venho fazendo, então, competências gerenciais, o que é isso? Um tutor precisa gerenciar os alunos à distância, precisa gerenciar fóruns de discussão, coordenar os fóruns de discussão, esse é um desafio interessante, ele precisa conhecer, obviamente, o conteúdo das suas disciplinas, da disciplina que ele ministra, como um professor, como um gestor, ele precisa ter conhecimentos pedagógicos, aqui é um grande desafio, o nosso conhecimento pedagógico para dar aula presencial não se transfere automaticamente para o online, existe um processo de formação, e aí é bastante importante uma formação continuada para trabalhar à distância, ele precisa de competências de comunicação, quer dizer, essas competências todas podem ser desenvolvidas nessas competências de habilidade, o tutor precisa se comunicar à distância, não é mais presencialmente, não é na sala de aula que eu domino tudo, à distância, usando ambientes de aprendizagem, competências socioafetivas, essas são algumas das mais interessantes, é um desafio trabalhar à distância, é um desafio estabelecer relação com os alunos que a gente não conhece, que a gente muitas vezes nem vê, e competências tecnológicas, muitas vezes a gente tem um apoio de pessoas, essas competências se refletem em funções, funções gerenciais, pedagógicas e sociais, por que eu quis mostrar isso? Porque mostrar que são vários desafios, várias competências, vários desafios que nós temos que desenvolver para a gente conseguir trabalhar bem à distância, não é uma atividade fácil, e, por fim, chamar atenção para o desafio da avaliação que a gente vivia, essa transformação, esse uso da educação à distância cada vez maior, e depois essa tendência para o blended que a gente vivia, nos desafiava a pensar como que a gente ia trabalhar com a avaliação nesses casos. A legislação brasileira, em geral, exigia que a avaliação fosse presencial, muitas instituições caminharam para a avaliação por múltipla escolha, porque ela é fácil de gerenciar, mas, na verdade, existem vários modelos. Se a gente vai trabalhar com, por exemplo, metodologias ativas, elaboração de projetos, resolução de problemas, obviamente, questões objetivas não resolvem todos os problemas, não servem para avaliar adequadamente. Então, a gente tinha, a gente vinha vivendo uma situação de elaborar novas formas, novas estratégias de avaliação. Eu vou parar aqui um pouquinho porque, para não fazer muito spoiler das duas próximas fases, eu não sei se a gente tem alguma pergunta, Fabrício, Diane, eu vou parar um pouquinho aqui, aí, se não, depois eu passo para a segunda parte. Eu dou um tempinho aqui, um minutinho, tá? Nós vamos checar aqui, professor João, as pontuações feitas no grupo. Fabrício disse sem perguntas, então tá. No momento, ainda sem perguntas. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou continuar. Vocês podem usar o chat para fazer perguntas, porque depois a gente vai... Então, assim, a gente estava vivendo isso, vocês ainda estavam vivendo a situação de vocês normal, com todos os desafios que a gente tem na educação presencial, na educação à distância, no Blender, e aí veio esse tsunami tsunami, né, da pandemia. O Paulo já falou um pouco na entrada, né? A gente viveu situações muito, muito complicadas, né? E eu até, eu acho que a palavra emoção surgiu aí nas... No chat surgiu um pouco também na fala do Paulo, né? Eu queria até dar um exemplo, assim, que meus dois filhos estudam à distância, né? Estudam presencialmente, mas o meu filho mais novo entrou na faculdade esse ano. Então, ele entrou, teve algumas aulas e passou a ter aula à distância. e ele estava tendo aula uma vez de direito, estava assistindo uma aula, agora, já falando durante a pandemia, né? Já estamos no segundo bloco, que é a pandemia. E ele estava tendo uma aula de direito, assistiu a aula, e a mãe deles é... A mãe dele é uma advogada. Então, ela estava assistindo a apresentação, estava assistindo meio de lado a aula dele, e era uma senhora, uma professora de direito, já de idade mais avançada. Quando terminou a aula, ela entrou na live e falou assim, lá, professora, puxa, obrigado, a aula foi muito boa, eu sou advogada, acompanhei, ele gosta muito da senhora. E aí, o que aconteceu? A professora começou a chorar. Entrou em prantos. Ela falou, ah, é muito difícil, tal. Então, veja, a gente realmente viveu esse período, né? A flor da pele. Ainda vivemos, né? Acho que o Paulo disse isso, o nosso terceiro bloco é o futuro, né? Mas ainda vivemos, mas passamos um período muito difícil, né? Passamos como professores, passamos como alunos, passamos como gestores, né? As instituições de ensino tiveram uma redução, evasão de alunos, alunos que deixaram de pagar, alunos que queriam descontos na mensalidade. Educação infantil, acho que vocês têm acompanhado, a educação infantil, uma boa parte das escolas de educação infantil fechou no Brasil. Uma porcentagem considerável, porque os pais tiraram os alunos, né? A educação não é obrigatória, é um desafio trabalhar à distância com a educação infantil. Então, vivemos um problema. Eu compartilhei com vocês dois links de um grupo lá de Portugal que tem desenvolvido uma reflexão sobre o que tem acontecido durante a pandemia. É um blog bastante interessante e eu publiquei dois postos lá e eu queria, então, fazer dois comentários sobre duas leituras minhas, tá? E aí a gente pode depois ver se a gente tem questões, né? Uma das questões, uma das interpretações que eu faço do que aconteceu é o seguinte, a nossa educação à distância ela é basicamente conteudista no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma educação à distância que foca na produção de conteúdo. Então, o modelo de negócio muitas vezes é assim, a instituição de ensino contrata um profissional, um conteudista que conhece bem aquela matéria, paga um valor para aquele profissional produzir o conteúdo. Antigamente era por texto, os conteúdos se transformavam em PDFs, agora passou a ser muito comum por vídeo, porque o vídeo é mais barato, ficou muito simples de fazer, o acesso à internet é mais fácil, o streaming de vídeo é fácil. Então, transformou-se esse conteúdo, boa parte dele, em vídeo e depois trabalha-se com avaliação muito de múltipla escolha. Poucas cursos, às vezes, muito pouco interativos à distância. Então, o aluno tem acesso ao conteúdo, eles são quase auto-instrucionais. Ele tem acesso ao conteúdo, às vezes tem um fórum, que muitas vezes é um fórum mais de dúvidas, não chega a ser um fórum ativo que vai contar para a nota, que vai valer para a avaliação e depois os alunos respondem questões de muitas coisas. O que aconteceu na pandemia? Veja, eu preparei a conversa com vocês, mas eu não tenho certeza, não tenho a compreensão 100% do que aconteceu com vocês, mas o que aconteceu em geral? De uma hora para outra, as instituições de ensino tiveram que passar a oferecer suas disciplinas à distância. Para onde que as instituições correram? Para ambientes virtuais de aprendizagem? Não. Em geral, não. É a minha leitura. Em geral, não foram para o Moodle, para o Blackboard, para o Desire to Learn, para o Canvas, até porque não dava tempo, até porque era um desafio formar os professores para o trabalho. Foram para ambientes de web conferência, como o Zoom, que a gente está usando aqui, como o Microsoft Teams, como o Google Meeting. Basicamente, esses três. Fazer o quê? Reproduzir as aulas presenciais à distância. Então, por exemplo, o meu filho mais novo, esse que eu disse que entrou na faculdade, tinha aula das sete e meia ao meio de meia. Ele continuou tendo uma aula das sete e meia ao meio de meia. Ele começou às sete e meia, tinha uma aula com o professor até as nove e dez, tinha um intervalo de quinze minutos, tinha uma outra aula. Então, a gente acabou fazendo uma reprodução do presencial à distância. A boa prática, a literatura da educação à distância, diz que a gente não deveria fazer isso. Diz que a educação à distância tem resultados melhores quando a gente trabalha mais com atividades assíncronas. Ou seja, atividades que a gente não está ao mesmo tempo como nós estamos aqui interagindo. Atividade síncrona é característica da educação presencial. Eu estou na aula, as coisas acontecem durante a aula, sincronamente. Na educação à distância, eu posso ter momentos síncronos, mas o design das atividades assíncronas é um dos grandes desafios, é o design instrucional das atividades que não acontecem ao mesmo tempo. Então, fóruns de discussão, que eu ponho as questões agora, os alunos respondem mais tarde, respondem amanhã, trabalhos em grupo, que o grupo tem um tempo para desenvolver. O que nós fizemos a princípio foi contra as boas práticas. No Brasil, e não apenas no Brasil, nós reproduzimos, nós continuamos dando aula à distância. Só que, e aí vem o meu senão, só que isso fez com que a gente praticasse uma educação à distância mais interativa no Brasil. Menos conteudista e mais interativa. Por quê? Porque os professores começaram a dar aula sem produzir um conteúdo pronto como é o modelo da nossa educação à distância no Brasil. Os professores começaram a dar aula e tiveram que organizar atividades síncronas, interativas, apresentação de trabalhos pelos alunos, seminários, para não ficar falando o tempo todo, para não ficar apenas passando informação, dando apenas aulas expositivas. Eu tenho uma leitura que isso vai mudar significativamente o que a gente faz de educação à distância no país. Porque muita gente que experimentou educação à distância pela primeira vez, experimentou um modelo mais interativo do que o modelo que se fazia no Brasil, que eu até brincava que era PDF, múltipla escolha, hoje a gente pode falar que é vídeo e múltipla escolha. Vídeo e múltipla escolha, quase autoinstrucional, pouco interativo. Nós tivemos uma experiência de viver agora a possibilidade de fazer uma educação à distância interativa. Isso para mim vai ser muito significativo, porque quando a gente voltar para o presencial e aí nós vamos falar disso, é o terceiro bloco, como é que vai ser o futuro e a gente estiver trabalhando um pouco blended, a gente vai ter uma tendência de resistir à educação à distância, simplesmente conteudista. Educação à distância que só trabalha com a produção de conteúdo, que tira o professor da docência, que o professor vira o conteudista, ele não participa mais, coloca um tutor, muitas vezes, muito mal pago e que não tem noção de todo o conteúdo. Então, veja, mas nós fizemos isso na educação superior, a gente já tinha 20%, mais recentemente 40% nos cursos presenciais, mas nós fizemos isso na educação básica. Isso vai deixar, nós não tínhamos praticamente educação à distância no Brasil na educação básica. De uma hora para outra, os professores de educação básica, os alunos, os pais tiveram que viver isso e aí isso eu acho que vai mudar inteiramente, porque nós vivenciamos uma situação de trabalhar à distância de uma maneira mais interativa. Um segundo ponto que eu queria comentar, os artigos que eu compartilhei com vocês têm várias reflexões, mas um segundo ponto que eu queria comentar é sobre os alunos e o Paulo tinha chamado a atenção sobre isso. A minha leitura é que os alunos resistiram muito a estudar à distância, aqueles alunos que estudavam presencialmente. Eu acompanho aí, chats, acompanho grupos de alunos, os alunos resistiram, os alunos não gostaram muito de estudar à distância. Eles tinham aula presencial, de uma hora para a outra eles tiveram que sair e trabalhar à distância, quer dizer, isso foi difícil. Mas, aí eu acho que é o senão da história, já também fazendo um spoiler da terceira parte, mas o terceiro bloco, mas quando a gente voltar para o normal, entre aspas, o normal não vai ser uma transição rápida, não vai ser todo mundo já, o normal de vocês, aí já não é, eu vi um vídeo dos encontros pedagógicos anteriores, não é a mesma coisa, já é um encontro pedagógico diferente fisicamente, além de algumas pessoas estarem assistindo aqui à distância, é um verdadeiro híbrido, esse encontro pedagógico. Quando os alunos voltarem a ter aula, os alunos falam, eu prefiro ter aula presencial, prefiro ter aula presencial, mas, se você vai lendo nas entrelinhas, já vi, por exemplo, meu filho falando, pai, mas, poxa, eu acordo agora às 7h10, minha aula é 7h30, posso acordar às 7h15, 7h20, antes eu tinha que acordar às 5h e pouco da manhã, tinha que pegar ônibus, meu filho estuda longe, ele leva uma hora, é que vocês não vivem, talvez isso aí, mas ele leva uma hora e meia para chegar na faculdade, uma hora de manhã, no frio. Então, eu entendo que a gente já tem indícios de que os alunos, lá para frente, quando a gente estiver caminhando para um híbrido, ainda não normal, voltar para o normal, mas o novo normal, os alunos vão se lembrar do que eles viveram à distância e eles vão ter, eles são questionadores, eles vão questionar, por que eu estou vindo na aula, tem uma aula aqui, se eu poderia estar fazendo isso à distância. Então, os alunos vão, de alguma maneira, querer participar disso, quer dizer, eu acho que o que nós vivemos, que a princípio pode ter parecido ser negativo para todo mundo, na pandemia, para os professores, para os alunos, nós vamos ter capacidade de avaliar e escolher algumas dessas coisas, algumas dessas atividades, dessas estratégias para a gente fazer nesse novo normal. Eu queria encerrar esse bloco fazendo um comentário, alguns de vocês devem ter assistido um filme que é O Enigma de Casper Hauser, é uma história de uma criança que foi criada separada da civilização, depois de uma certa idade ela volta para a civilização e esse filme cobre, um pouco a história do que aconteceu. Tem um outro filme um pouco mais popular que é O Nel, com a Jodie Foster, que também é a mesma história, uma criança que é criada fora da sociedade e depois ela é lançada para a sociedade. São situações de muito estudo, muito importantes sociologicamente, só que nós não podemos fazer intencionalmente uma pesquisa desse tipo. Eu não posso chegar e pegar aqui a Dávila, por exemplo, que tinha colocado um comentário aqui, a Ana Lúcia, posso pegar o filho da Ana Lúcia, o filho da Dávila que vai nascer e dizer assim, vamos tirá-los da, vou fazer uma pesquisa de mestrado, vou tirá-los da civilização, vou deixá-los vivendo 10 anos fora da civilização e vou trazê-los para ver como é que é a relação com o ser humano. O comitê de ética não iria permitir, isso é antiético. O que nós vivemos na pandemia, a gente nunca teria conseguido fazer. Quer dizer, tirar alunos da educação básica que não era nem permitido no Brasil, estava mudando isso agora, para ter aula à distância, pegar todos os alunos de todas as instituições do Brasil, do mundo, aliás, e fazer com que eles estudassem à distância, de repente, todos os professores que ensinavam presencialmente. Então, nós vivemos uma situação que a gente nunca teria conseguido planejar e viver, e se fosse planejar e viver, teria sido décadas, séculos para fazer isso. Foi emocionalmente choque, foi um grande desafio, foi muito difícil, continua sendo para todos nós, mas nós vivenciamos algumas coisas que a gente, com certeza, lá na frente, vai voltar atrás e falar assim, olha, nós vamos ter capacidade de avaliar, vocês como professores, os alunos, algumas coisas que nós vivemos foram positivas, e comparando agora com esse novo normal, eu prefiro que sejam à distância. Então, nós fomos jogados, introduzidos de uma maneira assim, avassaladora a educação à distância, mas isso fez com que a gente tivesse muitas experiências aí. Bom, vou dar uma paradinha novamente, Fabiana, eu vi que no chat não tem pergunta, mas eu não sei se tem alguma questão que vocês tinham, senão a gente já vai para o terceiro. Sim. Nós temos duas perguntas, uma delas, eu acredito que vai compreender aí a terceira etapa de sua exposição, tá? A pergunta é, uma nova docência está em construção, um novo dissente se faz necessário, como deve ser os novos e as novas estudantes? A segunda pergunta é, a empatia é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Aborde um pouco mais sobre essa competência socioafetiva no ensino online. Perfeito. Então, eu vou responder a segunda porque a primeira é um spoiler, né? A primeira a gente vai, a gente já vai falar em seguida, né? Eu respondo essa questão e aí a gente passa para o terceiro ponto que justamente vai abordar, né? Então, assim, também a Fernanda perguntou aqui, estratégia para manter o aluno motivado no ensino online e a questão de sócio-afetivas. Existem materiais muito ricos, eu posso compartilhar isso depois, o Fabrício pode me cobrar, alguém me cobrar, eu compartilho vocês, eu tenho isso já meio catalogado, é fácil, trabalhos muito interessantes sobre essa questão da habilidade, da competência e habilidade socioafetiva na educação à distância, né? Porque a nossa habilidade socioafetiva, como foi feita a primeira parte da pergunta, é no presencial e aí a gente, como professor, tem experiência, vai desenvolvendo isso, até porque a gente domina o conteúdo e vai se acostumando com a sala de aula, com os alunos, então, ela tem uma característica, no ambiente online ela é diferente, porque a princípio a gente é mais frio, especialmente se a gente pensa mais em atividades assíncronas, em que a gente não tem tanta web conferência, porque isso foi uma característica da pandemia, como eu procurei chamar atenção, que foi positiva, acabou sendo positiva. Então, existem, por exemplo, orientações para o professor participar de um fórum de discussão, quer dizer, acolher os alunos de uma maneira, né, dando boas-vindas, a forma de responder aos alunos, tem uma característica muito interessante, por exemplo, nos fóruns, que são, talvez, uma da, talvez a ferramenta mais usada, né, as atividades assíncronas, que é o seguinte, quer dizer, o que eu devo fazer? Vamos imaginar que eu tenho um fórum com 40, 50, 60 alunos. Eu, como professor, como doutor, devo responder todas as questões, todos os comentários dos alunos, um por um, quer dizer, então vamos lá, Dávila põe uma coisa, eu respondo, a Ana Lúcia põe, a Perpetua põe, eu respondo, a Fernanda põe, eu respondo. Devo fazer isso ou devo tentar ficar um pouco mais quieto como doutor e deixar com que os alunos vão conversando e eu intervir de algumas vezes, algumas vezes, isso é importante, quer dizer, o que fica claro nas pesquisas é que é o seguinte, se o professor, se o doutor não fica muito presente, se ele não está lá falando, recebendo os alunos, comentando, os alunos reclamam, os alunos sentem a falta da presença virtual do doutor e do professor, mas se essa presença é exagerada, os alunos se incomodam também, ou seja, eu, e não tem uma regra perfeita, depende do grupo, é claro, você vai ter que sentir o grupo, como a gente sente a nossa aula presencial, mas é interessante ler algumas dessas pesquisas, a presença excessiva incomoda, a falta de presença também incomoda, obviamente, o professor tem que tomar cuidado nas respostas, como a gente não está na aula, não dá para mudar, a gente escreve, às vezes a gente escreve alguma coisa que a pessoa lê errada, então tomar muito cuidado com os comentários, intervir nas discussões, porque discussões são interessantes entre alunos, seja até por videoconferência, ou seja, webconferência, ou seja, por chat, então, por fórum, intervir, mas intervir na hora que está tendo um problema, na hora que você pode contribuir, mas deixar as conversas entre alunos também crescerem, é importante que um ambiente de aprendizagem online não seja feito só entre, a verdade ser em grupo não seja feito só entre o professor e aluno, professor e aluno, até você quebra, você segmenta, você faz praticamente uma conversa individual com cada aluno, é importante você construir uma experiência de grupo, e eu, assim, eu digo isso também, mas eu erro muitas vezes, às vezes eu sou avaliado que eu fiz falta lá no grupo, às vezes eu sou avaliado que eu falei demais, então, assim, a gente vai tentando acertar, e para motivar, aí foi outra pergunta feita aqui, pela Fernanda, a motivação tem várias estratégias também, é um dos temas mais interessantes da educação online, mas, por exemplo, trabalhos em grupo são atividades difíceis de gerir, de desenhar, de planejar, de delinear, e depois de conduzir, de avaliar, mas trabalho em grupo motiva os alunos, tem problemas, tem gente que se esconde, não faz trabalho, como tem no presencial, essas atividades motivam, as avaliações processuais, não deixar para ter uma avaliação somativa apenas no final, mas fazendo avaliações em vários momentos do curso, ou pelo menos feedbacks qualitativos, isso também motiva os alunos, nós temos hoje uma tendência para usar gamificação, acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é usar elementos de games em educação, e a gamificação em ambientes de aprendizagem é bastante interessante, no Moodle especificamente, nós temos um plugin que chama o Level Up, que ele já meio que gerencia toda a sua gamificação, é uma plataforma para você gamificar toda a sua atividade no Moodle, a gamificação também motiva, também é interessante, enfim, eu acho que isso responde um pouquinho, aqui tem uma outra pergunta do Fabrício, se existem experiências internacionais, apontam direções mais seguras e eficientes, eu acho que você quer dizer, pensando na pandemia, é isso Fabrício, se puder esclarecer, não sei se é possível esclarecer, e aí se a gente não tiver pergunta, a gente vai para a parte final, para o bloco final, dou um minutinho aqui, não sei se o Fabrício quer esclarecer, mas eu não entendi mentes seguras e eficientes, qual, essa pergunta tem a ver justamente com esse período de pandemia, professor João, se aconteceram experiências internacionais que apontam em uma direção mais segura e eficiente em relação à aprendizagem, nesse contexto de pandemia. na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, assim, o que acontece, eu tenho acompanhado a minha leitura, posso estar enganado, a minha leitura, a gente está todo mundo no mesmo barco, quer dizer, nós não tivemos, nós não tivemos grandes soluções fora do Brasil e que a gente ficou para trás nesse momento, está todo mundo experimentando, eu acho que o que nós temos é um material riquíssimo, até porque não acabou, né, a pandemia, mas assim, vamos dizer que vai, parece que as coisas estão caminhando para a gente sair do platô, lá e começar a cair um pouquinho, né, as mortes e caminhar para voltar para esse, pelo menos para o novo normal, nós vamos ter um material riquíssimo para estudo, para quem quiser fazer um mestrado, quem quiser fazer um doutorado, então essa pergunta do Paulo, por exemplo, é um tipo de pesquisa para ser feita retroativamente, quais foram as soluções que foram sendo dadas de, o que nós estamos vendo, né, assim, acho que vocês estão acompanhando, o que nós estamos vendo, o Vasco, que está em Portugal, acompanha, fora do Brasil, como o semestre começa agora, o ano começa agora, né, o ano começa em agosto, setembro, né, muitas instituições já definiram que o ano vai ser à distância, isso é impressionante, quando fala o ano, é claro que sempre com chance de mudar, mas o ano significa que até o meio do ano que vem, elas estão optando por oferecer os seus cursos à distância, instituições de alto renome, instituições menores, né, o semestre agora, em geral, não está começando fora do Brasil, né, no ensino superior, na educação básica tem um outro desafio, né, porque tem a questão do pai, deixar a criança, é, é bem mais complexa, mas no ensino superior as opções estão sendo para se trabalhar à distância, trabalhar com, aí vamos passar, né, para a parte final aqui, trabalhar com esses recursos, com motivação, com o que a gente está dizendo aqui, né, de competências, de mover competências dos professores e até dos próprios alunos, e pensando num momento híbrido, né, eu acho que a gente pode, então, ir para o, para a parte final aqui, né, quer dizer, para onde nós estamos indo, né, o que que, o que que nós, como que eu enxergo, né, que a gente vai viver esse novo normal, né, eu queria fazer, eu queria falar três coisas, e aí a gente pode, obviamente, ter uma discussão e abrir para perguntas por voz ou por texto, né, eu acho que eu, de alguma maneira, já, de alguma maneira, já adiantei um pouco, né, as questões, eu acho que a minha posição, eu acho que em primeiro lugar é o seguinte, nós vamos viver uma situação em que o blended, a educação híbrida, vai reinar. Nesse período de transição para o novo normal e no período de novo, no novo normal, quer dizer, nós não vamos conseguir abandonar o que nós ganhamos, nós perdemos muitas coisas, mas o que nós ganhamos fazendo a educação à distância, tendo que formar os professores para trabalhar à distância, capacitando os professores, melhorando a infraestrutura para, né, para o ensino online, para tudo que é online nas instituições de ensino no Brasil, nós não vamos abandonar isso, é óbvio, nós tivemos, nós exercemos boas práticas metodológicas, tecnológicas, de formação, então nós vamos caminhar para uma situação em que nós vamos avaliar o que é melhor fazer presencialmente, o que é melhor fazer só à distância e o que é melhor fazer de uma maneira híbrida. E aí, é uma coisa que eu já vinha dizendo há bastante tempo, não apenas eu, vários autores, mas que agora para mim vai ficar mais forte, assim, que instituições de ensino vão se posicionar bem nesse novo normal, que professores, né, que vão se posicionar bem, são aquelas que desenvolverem estratégias para trabalhar com blended learning, são aquelas que fizerem um design instrucional do blended learning, aquelas que planejarem didaticamente o ensino híbrido. é difícil planejar o ensino presencial, todos vocês sabem, né, a gente tem ponto pedagógico, tem oficinas de formação, tem plano de ensino, tem que discutir isso, discutir diariamente durante o semestre, é difícil trabalhar à distância, fazer o design, vocês fizeram algumas perguntas aí, né, sobre a motivação, sobre as competências socioemocionais, é um desafio, é um outro desafio, e é um novo desafio trabalhar com, fazer o design instrucional do blended learning. Nós não temos experiências mundiais no ensino superior ainda suficientes e conclusivas sobre um caminho único, um caminho melhor para se fazer isso. Eu acho que, então, o nosso desafio como instituição, falando aqui, né, especialmente de vocês, o desafio de vocês como instituição, é pensar em como que vai poder ser trabalhado o ensino híbrido mais para frente. Vai manter 20%, os cursos presenciais, vai passar a oferecer 40%, reparem que 20%, 40%, o que nós fizemos no Brasil, normalmente, porque a legislação permitia, se o aluno tinha cinco noites por semana, com 20%, ele não ia uma noite por semana, uma ou duas disciplinas viravam totalmente à distância. Essa foi a solução encontrada por muitas instituições. Eu dei aula numa instituição que tinha cesta free, então os alunos adoravam, cesta eles não tinham aula porque era o dia da educação à distância. Com 40%, duas vezes por semana, então eu posso ter um curso presencial, mas duas vezes por semana, então duas, quatro disciplinas possam ser à distância. Mas tem outros, tem outras formas de fazer isso, com outra forma, por exemplo, já foi, o professor Moran em São Paulo fez, a faculdade Sumaré, todas as disciplinas tem 20, agora 40% de atividades à distância. Então, eu desenho as disciplinas, eu faço o planejamento das disciplinas de maneira que elas tenham atividades presenciais, mas elas também tenham atividades à distância. A legislação não diz que os 20, os 40% tem que ser uma disciplina inteira, ou duas inteiras no curso, ou várias, não, é a carga horária total do curso. Então, eu posso fazer isso de uma maneira mais criativa, eu posso, inclusive, fazer o seguinte, disciplinas que precisam de mais encontros presenciais, eu posso fazê-la totalmente presencial, ou quase totalmente presencial. Disciplinas que permitem mais atividades à distância, eu posso fazer um desenho que ela tenha mais atividades à distância, mais do que 40%, importa a carga horária total. Mas não é só isso, quer dizer, como é que eu vou desenhar? O que atividades eu faço presencialmente? Que atividades eu faço à distância? Como eu coordeno o grupo, então, nós vamos ter que fazer isso na transição, porque isso parece que vai ser, né, a transição, mas a gente vai provavelmente fazer isso no novo normal também. Então, a gente vai ter um design instrucional de blended learning e eu acho que quem testar, pesquisar fora, como foi a pergunta do Paulo, mas a gente ainda não tem, está todo mundo fazendo as experiências juntos, pesquisar e experimentar, eu acho que nós vamos ter essa é uma tendência importante. Segunda questão, segunda questão que eu acho que é bastante importante, a gente pensar que a gente vai ter uma educação à distância mais interativa e menos conteudista no Brasil. Isso, para mim, eu já comentei, já falei, que era a minha leitura sobre o que aconteceu na pandemia, mas eu venho cada vez mais pensando isso, cada vez tendo mais certeza disso. Nós vamos ter uma, quando a gente for nesse blended learning, quando a gente for introduzir atividades à distância, nós vamos fugir da educação à distância apenas conteudista. Vamos fugir, por quê? Porque os professores que estão aí, os professores que estão assistindo, que estão presentes, que estão participando à distância, viveram uma experiência de educação à distância interativa. Os alunos que estão vivendo, viveram uma experiência de educação à distância interativa. Eles não vão querer voltar para uma educação puramente conteudista, ou voltar ou viver uma educação puramente conteudista, porque eles já vivenciaram uma coisa diferente. Eles vão falar, mas por quê? Mas cadê o professor? Mas eu tenho só um conteúdo para ver, só um vídeo, mas espera aí, eu quero ter atividades interativas. Já vou liberar, Fabrício. Então, eu acho que isso é uma segunda questão. Eu queria só terminar, Fabrício, deixa eu só terminar o terceiro ponto e aí a gente abre para essa pergunta e outras, mesmo que seja sobre o segundo ponto. E a terceira coisa, e eu acho que essa fala estava também desde a fala do Paulo também, nós vamos ter que preparar os nossos alunos. O que eu quero dizer com isso? Nós não tivemos tempo de nos preparar, nesse momento agora da pandemia, não tivemos menos ainda tempo de preparar os alunos. Estou falando nós em geral, estou falando no Brasil, nós passamos a oferecer as aulas à distância, orientar um aluno que era à distância, entra no Teams, entra no Corpo, não tivemos tempo de pensar no design, pensando no aluno. Nós vamos ter que fazer isso na transição e vamos ter que fazer no novo normal. O que eu quero dizer com preparar o aluno? O aluno não estava preparado para viver o que ele viveu agora e a resistência foi muito grande, continua sendo. Talvez na transição o aluno esteja um pouco mais preparado, porque nós passamos pelo tsunami, mas no novo normal, que seria nesse blended, mais interativo, mais criativo, com design institucional e criativo, também não quer dizer que o aluno vai gostar naturalmente. Eu queria compartilhar um exemplo, meio que encerrando um pouco a minha fala, mas um exemplo que eu acho que eu compartilhei quando a gente teve uma conversa prévia, pensando nesse encontro pedagógico, que há alguns anos uma professora do interior do Rio Grande do Sul mandou uma mensagem para mim pelo Facebook e falou para o professor João, eu queria que você me ajudasse a entender o que aconteceu na minha instituição. Eu falei, tá, vamos lá, explica a ela. Eu falei, então, eu já trabalhava com metodologias ativas, por isso que ela me procurou. Ela falou, aconteceu o seguinte, nós resolvemos oferecer, reformular o curso de engenharia e oferecer um curso de engenharia utilizando metodologias ativas. Metodologias ativas era alguma coisa utilizada não pontualmente ou numa disciplina, mas no curso todo. Então, eles reorganizaram seguindo todas as boas práticas internacionais, como deveria fazer, formaram os professores para trabalhar com metodologias ativas, enfrentando resistências, capacitaram tecnologicamente a instituição, colocaram, criaram salas, vocês devem conhecer, salas de metodologias ativas, que eram salas que têm mesas em circo, em vez de quadro negro na frente, para quebrar a ideia do expositivo, para incentivar mais o trabalho em grupo, trabalho colaborativo, desenvolveram um novo plano de ensino e mudaram as disciplinas, fizeram tudo e ofereceram o curso durante um ano nesse novo molde e foram avaliar, fazer uma avaliação no final do curso. Resultado da avaliação, o mais importante. O maior índice de evasão na história da instituição aconteceu nesse ano. Não só na engenharia, parece que foi o maior índice de evasão de alunos no ensino superior da instituição. E ela queria que eu ajudasse a entender, eu falei, tá, vou tentar entender, mas assim, o que os alunos disseram? Porque quando um aluno larga o curso, o Paulo, vocês todos têm essa consciência, um aluno larga o curso é uma decepção para ele, porque ele investiu dinheiro, ele investiu todo, todo o plano de vida dele, quando ele larga, ele não quer mais falar com a instituição, mas eles tentaram falar e conseguiram conversar com alguns alunos que tinham largado. E uma das coisas comuns na fala dos alunos, ela me passou esse material, eu analisei com ela. uma das falas comuns era o seguinte, poxa, eu pago uma nota para ir para a faculdade, chego lá, tenho aula com, uma pessoa, a Kézia, a Kézia é minha professora, tenho aula com a Kézia, e aí eu chego lá, em vez da Kézia me dar aula, eu tenho que dar aula, então eu não vou ficar pagando, eu vou para uma outra instituição, vou pagar para uma outra que me dê aula. Quer dizer, os alunos queriam ter aula tradicional, os alunos resistiram, eles não estavam preparados para trabalhar com metodologias ativas. Então eu acho que um dos grandes desafios nossos, e aí nós temos que ter especialistas, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com essa questão da pesquisa, de entender os nossos alunos, porque vocês sabem, mesmo aí para vocês, em todo lugar, os alunos, a gente faz uma pesquisa, tração, o perfil do aluno, passa um ano, dois anos, três anos, esse perfil mudou, porque com as tecnologias, a migração, modifica, então a gente tem que estar o tempo todo atualizando, tentando entender nossos alunos. Então, a instituição vai ter que ter um foco central em compreender o aluno e ao mesmo tempo de compreender, quer dizer, preparar aquelas mudanças de acordo com os interesses dos alunos e ao mesmo tempo preparar os alunos para aceitarem aquelas mudanças, formar os alunos. Ao mesmo tempo que a gente fala da formação continuada dos professores, nós vamos ter que colocar isso cada vez mais em prática, que é a formação continuada dos alunos. E mais do que isso, que é uma tendência na pesquisa em educação, cada vez maior, incorporar os alunos nas decisões que a gente vai tomar. Nós temos uma tendência das pesquisas em educação serem cada vez mais participativas, pesquisação, que o professor, o pesquisador vai a campo e aí ele inclui os participantes nas decisões da pesquisa. Isso é uma das coisas mais bonitas nas pesquisas em educação e não apenas em educação. Mas eu não sou o pesquisador, eles são só os participantes, mas isso acaba se misturando. Nós vamos ter que trazer os alunos cada vez mais para dentro da instituição e não é trazer um aluno, só o representante dos alunos, trazer, quer dizer, entender os alunos e poder contar com a percepção dos alunos para nos ajudar a tomar decisões, porque a gente, como eu falei, a gente não tem nem boas práticas fora do Brasil, então é um desafio. Então eu apontei três coisas, só para retomar aqui. Uma educação cada vez mais blended, o novo normal, isso já era uma tendência, como eu falei, e agora eu acho que cada vez mais, até por nós termos vivenciado isso. Segundo, uma educação à distância ou mesmo um blended mais interativo e menos conteudista, nós vamos viver isso no país, vai ser, eu acho que isso é um dos resultados, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa positiva, mas resultados positivos no sentido do design da educação, a experiência que nós tivemos de trabalhar assim e a necessidade cada vez maior de a gente estudar o nosso aluno, continuamente compreender o nosso aluno, preparar as nossas mudanças para esse aluno que nós temos e o aluno de vocês é diferente do aluno de São Paulo, de Santa Catarina, então preparar essas mudanças para esses alunos e de alguma maneira incorporar esses alunos nas decisões, nas nossas decisões de design dos cursos, de metodologias, tá? Tinha uma pergunta, né Fabrício? Acho que agora eu paro um pouquinho para a gente passar para as perguntas, né? Nós temos umas cinco perguntas, professor João. Eu vou tentar concentrar aqui duas que tem um viés voltado para mercado, que é a seguinte, na sua avaliação, esse novo normal do ensino superior a nível de mercado educacional favorecerá mais os grandes grupos educacionais ou as instituições de menor porte. Também nessa linha, em sua opinião, de que forma ou de que formas o capitalismo em sua versão mais dura, isto é, o neoliberalismo atual se beneficia com essas novas, entre aspas, modalidades de ensino para o livre exercício de sua dominação. E nós temos outras três perguntas que têm a ver diretamente com a prática e com a relação com os estudantes. O senhor gostaria de responder essas duas logo? Eu acho que sim, deixa eu comentar essas primeiras aqui, eu acho que essas perguntas são muito interessantes. Talvez a gente possa separar em duas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu não comungo da identificação que necessariamente a educação à distância está associada com o capitalismo, com as coisas ruins do capitalismo. Quer dizer, a educação à distância traz possibilidades de a gente atender pessoas em vários lugares do Brasil, vários lugares do Brasil e do mundo que não teriam condições de estudar de outra maneira. Os cursos de educação à distância normalmente são mais baratos dos cursos presenciais se a gente pensa na questão do pagamento. Não deveria ser, mas é o que acontece. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante, muito válida, não estou desqualificando, mas eu não tenho uma postura de que eu acho que é simplesmente negativo. E não é só porque eu trabalho com a educação à distância que eu penso que ela não existe. É uma reflexão interessante, importante, mas veja, o que aconteceu no Brasil? Acho que vocês acompanharam e isso é um material para ser estudado de uma maneira muito interessante. As instituições privadas reagiram muito rapidamente, inclusive na educação básica, inclusive na educação infantil. Em algumas semanas estavam oferecendo educação à distância para os seus alunos porque não tinha outra opção, não tinha outro jeito. As instituições públicas no Brasil em geral não reagiram. As universidades federais, uma parte delas, uma boa parte delas, não deu aula durante esse período todo. agora elas estão se preparando para oferecer alguma coisa no segundo semestre. Aí você pensa, qual era um discurso das universidades? Ah, mas muitos alunos não têm computador, não têm... Então não dá para a gente oferecer educação à distância. Bom, o aluno dela não tinha computador, como o da privada não tinha computador, como o da educação básica não tinha computador, educação básica pública, tal, tinha menos ainda e isso foi feito. Foram lá, ofereceram internet para os alunos, ofereceram subsídios de informática, mandaram material em pressa, quer dizer, estou dizendo que as coisas foram perfeitas do ponto de vista de qualidade, houve muitos problemas, mas ofereceram. As públicas não... Porque elas tinham esse discurso. Ah, mas aí, então a gente está deixando gente para trás, mas é o capitalismo. Continuam tendo, continuam tendo pessoas nas discussões dentro das públicas dizendo isso. Então, eu acho que a questão é interessante, mas é uma discussão boa, talvez não consiga ter aqui em pouco tempo, mas a outra pergunta que está relacionada a essa, que é o seguinte, se o capitalismo e as instituições, os grandes grupos se beneficiam, eu não tinha pensado muito nisso, mas assim, a minha resposta inicial a princípio é que sim, é que talvez, porque os grupos tiveram mais condições de reagir, imagina uma instituição pequena, isolada, sozinha, que começa a ter uma redução, uma evasão de alunos, já tinha uma competição dos grandes grupos, eu acho que sim, quer dizer, talvez a resposta para isso seja sim, agora, as instituições, seja grandes grupos, sejam pequenos grupos, elas vão ter que se reinventar, os desafios para esse novo normal, eles são os mesmos, o grande grupo tem uma vantagem em todos os sentidos, financeira, de recursos humanos, de capital humano, de capital mesmo, recursos financeiros, então, ele tem uma vantagem, talvez a vantagem maior ainda agora, concordo com a pergunta, talvez um trabalho a ser feito, até pelo MEC, é compensar isso de alguma maneira, dar apoio para as instituições menores, eu acho que é uma possibilidade, você falou que tinha outras perguntas e agora eu estou vendo o Vasco aqui com uma praia no fundo lá, mas vamos lá, tínhamos mais perguntas, temos, temos sim, a atual conjuntura exige um novo professor para atuar no novo normal, mas também exige um novo aluno e novos ambientes de aprendizagem, quais indicações o senhor nos dá para equilibrar esses desafios? Também nessa perspectiva, perguntamos, foi perguntado, qual é a principal atenção que nós devemos ter enquanto docentes no processo de ensino-aprendizagem na modalidade remota, no ensino remoto? E eu vi que tinha uma pergunta da Alice aqui também, sobre o diferencial das, só para completar dela e a gente então vai para essa, ela disse que o diferencial das instituições argentinas tem que ser metodologia adotada, na verdade tem que ter um diferencial, eu acho que essa é a questão, isso é muito bem colocado, já tinha que ter antes para sobreviver, e tem que ter agora, quer dizer, mas veja, o mesmo grupo também tem que ter, um grande grupo tem que ter para se diferenciar do outro, o diferencial é uma estratégia de marketing essencial, quer dizer, o diferencial ele é importante de qualquer maneira, agora talvez seja mais importante ainda, então é um case, nós temos desafios. a questão da educação online, o que eu comentei, quer dizer, eu gostaria de retornar para o material que eu disponibilizei para vocês e realmente sugerir que vocês deem uma olhadinha lá na algumas teorias de aprendizagem para trabalhar com educação à distância, nós temos que ter consciência que existe isso, existem pensadores, existem teóricos, teóricos e práticos, que procuraram pensar essas coisas que as perguntas estão tendo aqui, desenvolveram modelos, desenvolveram frameworks, desenvolveram quadros teóricos para nos orientar, então, por exemplo, o quadro teórico da comunidade de investigação, que é o Terry Anderson e outros autores lá, eles trabalham basicamente com três coisas, que é quase a mesma, os mesmos referenciais que são usados na teoria da distância transacional, que é a outra teoria do Michael Moore, que é a presença do professor, presença docente, então, como eu falei, você tem que acertar a presença docente de uma maneira que seja adequada para os alunos, mas não seja excessiva, isso é uma... O aluno se sentir pertencente a um grupo, esse é o segundo elemento, a gente tem que criar um... a gente precisa criar um ambiente de aprendizagem em que o aluno ele seja, ele se sinta presente, ele se sinta pertencente a um grupo, porque senão vira aula particular, vira quase um curso auto-instrucional, esse é um outro desafio, então, criar grupos de pesquisa, criar grupos de trabalho, fazer os alunos interagirem, criar atividades interativas, atividades colaborativas, e a outra presença é a presença a compreensão do aluno sobre os conceitos, então, aí, cada disciplina tem que desenvolver estratégias específicas, como cada um de nós desenvolve estratégias para dar a sua disciplina, na área de humanas, na área de exatas, na área da saúde, a gente tem estratégia, lá é a disciplina específica, a gente tem que desenvolver estratégias específicas, não tem estratégias únicas, para que o aluno compreenda melhor aquele conceito, e aí, eu dei um exemplo da instituição que eu trabalhei, por exemplo, com computação, que dava o curso de computação, quando os alunos, um pouco mais pausado, ok, quando os alunos tinham que trabalhar, por exemplo, questões de aprender computação, os professores tinham muita dificuldade, é bem difícil, quando fizeram uma pequena modificação, os professores baixaram lá um software que eles podiam gravar vídeo, tinha um conteúdo pronto da disciplina, mas os professores podiam gravar pequenos vídeos para ensinar melhor um conceito, quando os professores passaram a fazer isso, a nossa avaliação dos alunos, dos professores, aumentou muito, então, uma pequena modificação, em vez de dar o conteúdo pronto de computação, e simplesmente pedir para os alunos discutirem em um fórum, eu dou a liberdade do professor acrescentar conteúdos na disciplina, esse conceito está difícil, eu vou lá e gravo um vídeo de 5 minutos no celular, hoje a gente faz vídeos muito simples, então, estratégias para que o aluno aprenda melhor, por isso que eu falei, ficar em contato com o aluno, para ir testar, nós vamos ter que testar a todo momento, nós vamos ter que usar essas estratégias de avaliação do curso, do curso, do que a gente está fazendo dinamicamente, para a gente saber do que a gente acerta, o que a gente erra, e aí atualizando aquilo. O senhor acredita que as atividades com o uso de TICs enfatizam a potencialidade das avaliações formativas? Eu comentei isso em algum momento rapidamente, nós vamos ter que trabalhar cada vez mais com a avaliação formativa, mas não só avaliação formativa, veja, do aluno, avaliando o aluno dinamicamente, mas avaliação formativa do curso. Eu acho que o que vocês vão fazer esse semestre agora, na transição, vocês têm que ter um esquema de tudo sendo avaliado pelo aluno, que é aquela ideia de incorporar o aluno cada vez mais ao processo de aprendizagem. avaliação, a gente, é interessante, que em inglês nós temos duas palavras, assessment e evaluation. E essas coisas de tradução, às vezes, nos dão um insight, quer dizer, assessment é a avaliação do aluno, evaluation muitas vezes é usado como avaliação do curso, eu quero avaliar o meu curso. o design instrucional nos Estados Unidos trabalha as duas coisas no mesmo nível, é tão importante eu avaliar o aluno quanto o aluno avaliar o meu curso. Só que na educação no Brasil, nós partimos por uma coisa meio assim, todo mundo sabe, a gente é conteudista, conhece tudo, então não preciso saber o que o aluno está pensando, eu simplesmente vou lá e faço as coisas, porque eu sou um experto na disciplina, não, nós vamos ter que fazer cada vez mais essas avaliações formativas dos cursos, porque nós vamos estar, que é como a gente diz, arrumando o barco em alto mar, enquanto você está navegando, então nós vamos ter que, qual é a melhor forma de ficar próximo do aluno, não adianta a gente fazer que nem aquele caso que eu contei, fazer uma coisa maravilhosa, planejada, entre nós, professores, chega para o aluno, os alunos não vão gostar, então uma das coisas que o design de games nos ensina muito, ensina para o design instrucional, é que ninguém produz um game, deixa ele pronto e põe no mercado, isso é uma falência, de uma empresa, você produz um game testando várias fases do game, faz uma maquete, testa, vocês sabem que tem pessoas que ganham um dinheirão, são jogadores profissionais, as pessoas contratam para ela testar o game, nós vamos ter que aplicar isso na educação, nós vamos ter que testar os nossos processos, microprocessos, planejamentos, a todo momento, isso que eu quis dizer com trazer o aluno para dentro do processo de planejamento. professor, por enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta feita nem na sala do Zoom, nem no nosso link, então caso o senhor queira já ir evoluindo para uma conclusão do raciocínio de todos esses pontos que foram apresentados, o senhor pode ficar à vontade. Tá bom, eu gostaria de concluir então dizendo três coisas, primeiro que aquele material que eu compartilhei com vocês é bastante rico e sintam-se a vontade de explorar, eu fiz realmente uma seleção aí pensando em vocês, aí no perfil até da instituição, dos professores, dos alunos, a segunda coisa nós temos muitas indicações nesses materiais e em outras coisas que eu falei aqui em outras perguntas que vocês fizeram, mas nós vamos ter que construir soluções, mais do que nunca nós não vamos ter modelos para seguir e aí a união entre os gestores, coordenadores, professores e alunos, o mais participativo possível, eu acho que nós vamos ter que trabalhar dessa maneira, agora na transição e depois no momento final, no novo normal. E a terceira coisa é dizer que tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós falamos, todo o material que eu compartilhei com vocês é muito rico, mas aí voltando para uma fala do Paulo e vocês colocando quando está tocando a música que é emocionante, a gente está vivendo um momento de emoção a flor da pele e aí nós nós temos que trabalhar, não é nem as nossas competências sócio-emocionais, nós temos que trabalhar como nós estamos sentindo, e os alunos como estão se sentindo, então as soluções não vão ser apenas técnicas, teóricas, práticas, mas elas vão ser emocionais, talvez mais do que nunca, então as pessoas que têm capacidade de gerir emocionalmente grupos, avaliar, psicólogos, pessoas que estão trabalhando, acostumadas a trabalhar com as assistências vão ser essenciais para a gente, porque para os gestores, para os professores, para os alunos, a gente vai precisar entender as emoções, as emoções vão estar mudando, algumas pessoas perderam, pessoas queridas, outras pessoas têm medo de sair, então assim, o técnico não vai resolver tudo, a gente vai precisar de realmente muitas habilidades emocionais. É isso, é um prazer, eu já me coloquei à disposição quando conversei de vocês, por e-mail, depois por redes sociais, eu gostaria muito de acompanhar, falei isso para o Vasco, falei para o Grupo, acompanhar o semestre de vocês, já que estive aqui no começo, até para a gente poder olhar depois junto para a gravação aqui para o passado e ver o que a gente previu adequadamente que a gente não previu que acontecesse. Muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado.